Música Seu amigo Alessandro Santana por meio da TV Cívica Trazendo até vocês imagens dos céus de Guayaquil Uma das maiores cidades do Equador Acredito que muitos de vocês já estão sabendo que o país está em colapso O sistema de saúde equatoriano entrou em colapso De modo que não há mais como atender o grande número de pacientes de coronavírus naquele país A pandemia tomou conta da nação de uma tal maneira Que o sistema hospitalar, o sistema médico, tanto público como particular Bem como o sistema funerário entraram em colapso no país De modo que não há mais como atender um grande número de pacientes doentes As pessoas estão caindo nas ruas, estão desmaiando Estão praticamente caindo mortas no meio das calçadas, em plena via pública Pela impossibilidade de atendimento devido ao colapso do sistema de saúde no Equador Devido ao avanço da pandemia no país As pessoas estão morrendo no meio da rua Os corpos estão sendo deixados pelos parentes e amigos para apodrecer na rua Estão ali estirados na rua, estão sendo queimados, cremados em plena via pública Devido à impossibilidade de se realizar enterros Tamanho caos que tomou conta do próprio sistema funerário Que entrou em colapso, está congestionado Devido ao grande número de pessoas que estão morrendo a míngua Pela falta de capacidade atual do sistema público de saúde Particular também do Equador, de atender tanta gente E isso eu falo, entendeu? Porque principalmente a população pobre é a mais atingida A corda pende sempre para o lado mais fraco, tá? E dessa maneira a gente vê cenas horrendas aí aparecendo na televisão Nos jornais mostrando corpos no meio da calçada Caixões na porta da casa de parentes Pessoas com corpos dentro de casa Envoltos ainda em sacos plásticos pela falta de caixões Tá uma coisa horrível E nós vamos mostrar aqui agora para vocês Cenas de urubus sobrevoando os céus de Guayaquil Uma das maiores cidades do Equador junto com Quito Uma das maiores cidades do Equador Quito, que é a capital do país Guayaquil, uma das maiores cidades do Equador Urubus atraídos pela carniça, pelo cheiro dos corpos Em decomposição no meio da rua Sobrevoando os céus de Guayaquil Tá uma coisa de louco, tá? O Equador está numa situação Que é apenas uma miniatura Uma pequena amostra Do que pode acontecer com o Brasil Se o Brasil não respeitar a quarentena Não seguir a risca As recomendações da OMS Seguindo que já está difícil Se a gente relaxar com a quarentena agora O que a gente está vendo no Equador Vai parecer brincadeira de criança Com o que pode acontecer com o nosso país Em proporções descomunais Dado o tamanho e o grande contingente populacional Que o nosso país tem A extensão territorial E o número de habitantes São 200 milhões de cabeças Não é brincadeira Acompanhe essas imagens Seu amigo Alessandro Santana Desejando a todos uma excelente noite TV Cível como emissora A serviço do Brasil Lembrando Fique em casa Para o bem do Brasil E de suas próprias vidas também, tá? Para o bem do Brasil E de suas próprias vidas Fique em casa Fique em casa Fique em casa